Eita, vem cá! Olha, ontem eu prometi pra vocês, que ia mostrar pra vocês como foi o carnaval em Viana. Pega atenção aqui, ó. O município de Viana, na Baixada Maranhense, realizou um dos maiores e melhores carnavais do Maranhão. Foram seis dias de folia em dois circuitos, na Avenida Luiz de Almeida Couto e no Parque de Lumelo. Mais de vinte atrações animaram os foliões que escolheram Viana para brincar o carnaval. Viana, embaixada linda, os lagos lindos e maravilhosos. Eu tenho certeza que em Viana teve que ter uma lagoa azul escondidinha pra gente fazer o que a gente gosta. Joga no ar, vamos lá. A Prefeitura de Viana realizou em dois mil e dezenove o maior carnaval da Baixada Maranhense. Em todas as noites de folia, uma multidão aguardou as atrações que agitaram os seis dias da folia momesca. E nesse embalo, Viana se tornou a terra da alegria. Dois circuitos foram montados para os foliões curtirem os dias de festa, na Avenida Luiz de Almeida Couto e Cais da Alegria. As bandas Farra Top, Dinho Rabelo, Nana Banda, Vandim Rei, Pracatum, Forró do Gueto, Cali Fonseca, Asa Show, Willie Gomes, Johnny Boy, Césio Tenório, Chicana e Balada Quente atraíram o público para o melhor carnaval da região. Bom, meu prefeito Magrado Bairro, só tenho a agradecer, parabenizá-lo pelo evento, carnaval que vem crescendo a cada ano, com atrações a nível nacional, com uma organização impecável. Para mim é um prazer enorme voltar aqui mais uma vez, quero agradecer o prefeito Macho Velho, obrigada demais pelo carinho. Muito feliz de estar encerrando a nossa jornada de carnaval aqui com vocês e com essa energia, é o que a gente busca sempre do público, é isso, é a interação. Uma das atrações mais aguardadas foi o Forró Sacode com o Tony Guerra e Nema Brasil, grande sucesso na internet com Cachaça Moada. Já é tradição, né? Sacode aqui, e agradecer o nosso prefeito, estamos aí com toda a energia para a saconia, galera. O carnaval do Viana é bom demais, ô Cachaça Moada, ô Cachaça Moada. Teve também atrações nacionais como Tales Lessa. Estou muito feliz de estar vindo pela primeira vez aqui em Viana, o Maranhão é um estado que abraçou o nosso trabalho, desde quando eu comecei, o primeiro carnaval do Tales Lessa foi o ano passado, e já foi aqui no estado do Maranhão. Teve também um momento pra lá de especial dedicado às crianças da cidade, com o Bailinho Mirim. Eu não tenho uma vez, tenho que trazer as crianças pra brincar, porque ela só vive em casa e tem que trazer pra brincar. A presença dos palhaços Patati e Patatá e outras atrações foram sucesso garantido para o público infantil e também para os pais. Eu achei muito legal, divertido, e sempre gostei do Patati e Patatá, eu sempre gosto de participar do baile. Valentina gastou muita energia, pulou, brincou, lançou, fez tudo de bom. O bloco mais irreverente e alegre saiu às ruas da cidade, as Catraias. O bloco foi criado há 15 anos, quando apenas 15 homens se vestiam de mulher. Hoje, a brincadeira já é considerada a segunda maior nesse segmento aqui no Maranhão. Uma média de 5 mil pessoas participaram do bloco. Começamos com poucas pessoas e hoje virou uma febre, uma mania. É o bloco que dá mais gente na cidade. Sem dúvida, emocionante, porque começamos com cerca de umas 15, 20 pessoas. Saímos nos primeiros anos pela manhã e quando resolvemos mudar da manhã pra tarde, é essa multidão de pessoas que hoje fechamos o carnaval com chave de ouro todas as terças-feiras. Saiu 15 pessoas. Hoje só estou olhando, está desse jeito aí. Isso que é mais importante, é que é isso. Só nós, vianenses, estamos esperando mais milhões de cada dia que passa. Nós estamos aqui para receber todos os que estão. O sexto dia de carnaval em Viana já é uma tradição na cidade. O Lava Pratos Vianense acontece logo na quarta-feira de cinzas. Atrações nacionais como Ave Nevini trouxe vários sucessos do carnaval para o público vianense. Maravilhoso, o Viana está de parabéns. Os melhores carnavais que já teve no Maranhão. Carnaval de muita alegria, diversão e segurança. 2019 foi um sucesso. Esperamos já futuro 2020, será bem melhor do que 2019. A banda Saia Rodada foi com certeza a atração mais aguardada de todo o carnaval. Um show eletrizante e que vai ficar guardado na memória dos roliões. Quero agradecer a galera do Macho Velho e dizer que quero voltar mais vezes. Espero que a galera tenha gostado, já que cantou tanto com a gente. Quero voltar mais vezes aqui nesse carnaval muito bacana aqui no Maranhão. Quem a brilhantou também a última noite de carnaval foi o Bicho Terra. Um dos batuques mais marcantes do carnaval maranhense. Um jeito colorido e divertido de fazer carnaval. Sucesso garantido no carnaval em Viana. Joga a mão pra cima, Viana! Teve também o Bloco dos Amigos do Macho Velho, preferido da cidade que há dois anos foi criado e atualmente percorre as principais ruas de Viana. Neste ano, 10 mil abadás foram distribuídos para a população se divertir. Agradecer muito a administração por ter nos dado essa alegria, ter feito esse carnaval maravilhoso e hoje este bloco, o bloco do Magrado Barro. E não só do Magrado Barro, como do povo vianês. O prefeito de Viana, Magrado Barros, falou sobre o sucesso que o bloco se tornou na cidade. Significa que o povo de Viana tem um nome. Significa que o povo de Viana gosta do macho velho. Significa que o povo de Viana gosta de carnaval. O povo de Viana gosta de trabalho, gosta de compromisso, mas também gosta de festa. Então nós não podemos jamais nos fugir de fazer o maior carnaval do Maranhão. Venha para a Viana, venha se divertir e venha para o bloco do macho velho. Gente de várias cidades do Maranhão curtiram o melhor carnaval da Baixada Maranhense. O Maranhão se encontrou em Viana. Representa a alegria do povo, representa uma gestão séria e uma gestão com sucesso. Além de ter um grande carnaval como ele está valendo, o Magrado está vencendo as grandes dificuldades. E está vencendo, por isso que chegou esse carnaval aqui para fazer essa alegria do povo. Quem ganha que isso aqui é a população vianense, que gera emprego, gera renda para a população. Os hotéis hoje a gente vê, está todo mundo lotado. E um carnaval desse belíssimo, um bloco desse aí com mais de 6 mil pessoas. Quem ganha que isso aqui é a comunidade viana. É Prefeitura de Viana, por uma Viana de todos.